Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo, né? Ah, desculpa, bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que você estiver vendo, mas não se esqueça, é com um prazo no mínimo de 24 horas, tá, gente? Comunicado, inclusive, tá dentro da minha comunidade, que nós não podemos deixar passar de 24 horas. Vídeo saiu, você vai logo vendo, você vai deixando comentário, vai deixando o like, se contenta com aquele que você tem, e não tira dos outros, tá? É, porque tem acontecido essas... É uma coisa desagradável, mas está acontecendo aqui dentro da plataforma, isso aí já vai ser visto também, tá? Minha internet também, ela tá... E eu não posso estar levantando muita mão, mas não tem jeito. Então, é, o som tá bom, né? Tá, tá. Eu vou deixar gravado, porque amanhã, durante o dia, tem som, né? Como eu não durmo cedo, eu fiquei até agora, jantei agora. Aí eu falei, é zero hora agora, terminei de jantar. Eu tava aqui, eu tava vendo uns comentários, visitando as comunidades, desejando um Feliz Natal para todos aqueles que eu posso, que tá dando pra mim nas comunidades, e eu fui, e vou continuar daqui até lá, entendeu? Agradecendo... Ah, primeiramente, gente, deixa eu falar pra vocês, amanhã é cedo, hoje cedo, que já é zero hora, vai ter uma live para membros, só mesmo, do canal, que a gente vai estar conversando. É, e eu já, desde já, vou agradecer a todos vocês, e amanhã eu vou fazer a oração, tá? Vou deixar ela na estreia, pra dia 22, por aí assim, porque eu tenho que fazer um ao vivo também, é no Natal. Tá? Tá um agradecimento ao nosso Senhor, né? Como sempre a gente agradece aqui. A nossa vida é agradecer, temos que ser gratos a Ele por tudo, né? Muitas vezes, é... A gente... Passa por alguma situação na vida da gente, E a maior parte delas são situações boas, tá? Não são ruins, não. Mas, muitas vezes, a gente erra. A gente não sabe. A gente acha que a gente está fazendo o certo, mas a gente está fazendo o errado. Eu andei meditando muito, lembrando de umas coisas que meu pai falava às vezes comigo. Sabe? O não também é pra ser dito. Muitas vezes, por você ser muito bom, você é ruim pra você mesmo. É. Você não é bom. Você é bobo. Então, a gente tem que parar, raciocinar, lembrar disso. Mas, por que você vem com esse papo assim, sim, mais nem menos? Olha. Um não bendito, ele vale muito. Mais do que um sim. Tá? Ah, nós estamos perto do Natal sem me falar disso. Sim. Perto do Natal, mas é uma época de falar disso, sim. Tá? Olha só. Nós devemos agradecer a Deus por tudo. Eu sou grata por tudo. Eu agradeço a Deus por todos que passaram na minha estreia ontem. Olha que veio gente da Coreia, daqui do Brasil, né? De vários lugares. Vocês vão lá nos comentários que vocês veem de onde são as pessoas que vieram. As que não são do Brasil, que tá lá, que passou. E todas elas deixam o like, vieram pra trazer o like e comentar. A minha estreia está com quatro likes. Não tem problema, não. Tem, não. Não tem problema, porque eu sei que eles deixaram. Certo? É igual eu fiquei conversando com a Noêmia. Noêmia Batista, quero te agradecer. Tornou membro novamente do canal. Muito obrigada mesmo. Ela sempre foi membro da nossa aqui. Mas ela também andou passando uns problemas aí, que eu também passei já por eles. E teve que se ausentar um tempo e agora ela voltou. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida dela, tá? E pode contar comigo sempre, sempre pôde, né? É porque a gente... Eu tenho visto ela mais cantando louvor. Eu não tenho visto, assim, vídeos. E eu, ultimamente, tô mais nos vídeos. Aí, naquela conversão com ela, veio a nossa outra membro do canal também, Flores e Artes. Que tinha terminado a live dela, veio na live também, pra trazer o like, entendeu? Tá lá o comentário dela. Esquenta a cabeça, não. Tá tudo certo. Tá tudo na mão do Senhor. Ela falou que estava em live, tava trabalhando, não sei, um negócio assim. E eu tava em estreia. E eu, quando eu tô em estreia ou em ao vivo, eu não vou pra outro canal. Aí... Deixa pra lá. É, pra quem entende um pinho é letra, né? Então, não foram dois. Não foram dois. Eu ainda acredito. Acredito no ser humano. Eu ainda acredito. Outra coisa. Eu sou artista, sim. Mas não sou de Hollywood, não. Sou da YouTube mesmo. Artista da YouTube. Soa melhor, sim, pra mim. Entendeu? Uhum. Falar que eu sou artista da YouTube, eu sinto mais orgulho. Tá? Se quiser falar comigo, ah, você é uma artista da YouTube, eu vou me sentir melhor. Que falar que eu sou uma artista de Hollywood. Eu trabalho com anúncios. Eu trabalho com anúncios, sabia? Trabalho. Trabalho com anúncios, tá? Não estou brincando. É coisa séria. E muitos aqui sabem. E o tempo também é pouco. Pega uma tabela, vai lá, fica olhando. Vai fazendo ali, vai fazendo ali, vê, vê a tag disso, a tag daquilo, vai vendo isso, vai vendo aquilo ali. Você não tem tempo. Pra muita coisa, não. A não ser quem tem uma equipe que trabalhe pra ele. Agora, eu estava estendendo roupa, fazendo uma estreia com computador ligado alto. Entendeu? Dois aparelhos rodando anúncios. Tá? E... Já colocando no modo, né, de vídeo. Porque se é um chat aberto, eu tenho que estar sentada aqui de frente, igual eu estou gravando. Eu não posso abandonar uma estreia se ela está em um chat aberto. Eu tenho que estar de frente pra mim interagir com o público. Se vir em uma pessoa, eu sou feliz e fico ali com aquele um que vier. Interagindo. Eu sempre fiz isso. É por isso que eu tenho 10 anos de YouTube aqui. É pouco. Mas é o que eu tenho. Entendeu? Então... É... Eu não tenho... Tipo assim... Falsidade com ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho tempo de estar no canal de um, no canal de outro, o dia inteiro. Eu não tenho. Eu passo. Eu vou na comunidade. Eu vou no horário dos vídeos. Entendeu? Tá no vídeo? Mas eu não fico lá. Se o cara vai ficar o dia todo fazendo live, eu não vou ficar lá o dia todo. Na live dele. Porque eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer comida. Eu tenho mil e uma coisa pra fazer também. Eu tenho que ver os preços dos produtos. Nós estamos chegando na época do Natal. Eu já recebi o comunicado da YouTube já há um mês atrás. Mas avisei ainda que ia passar para os vídeos devido aos anúncios. Que eu estou trabalhando nos anúncios. Certo? E com os vídeos. E que as lives voltam em janeiro. Certo? Assim que eu acabei de falar hoje, já passou. Eu achei até que era o trilho elétrico, não. Era um... A minha nora falou que era um ônibus, sei lá. Um negócio assim, tipo um ônibus. Aberto com um somzão alto. Então, quer dizer. A gente... Trabalha. A gente faz as coisas com carinho. Com amor. Com apego. Agradece a Deus. Agradece ao público que vem. Tá? Aos membros. Tá? Desejando um feliz Natal a cada um. Um próspero Ano Novo. Que quando chegar perto eu ainda vou agradecer o Ano Novo. Eu estou agora no Natal. Certo? Procura passar um pouco daquilo que você sabe para o outro. Que está do outro lado. Porque às vezes você está vendo um fulano que está... Indo pelo caminho errado. Se eu puder levar uma palavra, eu vou falar. Se quiser ouvir, pega o gancho. Se não quiser... Nada a ver. Amizade continua e a vida que segue. Entendeu, gente? A minha maneira de pensar é essa. Essa. E vai ser. E vai ser. Pra sempre. E... Essa estreia aqui, eu não pedi like, eu não pedi nada. Porque eu não preciso de pedir. A pessoa sabe que ela entrou aqui, ela sabe que ela tem que deixar o like. Que não precisa de pedir pra ela ir na comunidade. Não precisa de pedir nada mais que eu já cansei de falar. Ela sabe. Se ela é um profissional, é um profissional, ele sabe ou é ela que tem que deixar o like e tem que ir na comunidade. Basta. Não precisa de pedir nem falar nada, não. Os caras passam assim, esse horário assim, igual uns loucos. Um buraco, deixar na rua ali ainda. Susto, com medo de escapotar. Então, a gente peça muito a Deus pra agradecer mesmo, assim, a vida de cada um desse que você conheceu, que entrou aqui agora, ou que já estava, ou que você fez amizade, ou que você não conhecia, que você passou a conhecer, tá? Que Deus proteja cada vida dessa pessoa, da família. E só isso é o suficiente. Gente, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não queira muito. Que o pouco com Deus é muito. Tá bom, gente? Eu gostaria de falar que... Qualquer hora dessa eu vou abrir minha lista aqui. No ao vivo, eu vou abrir e vou mostrar. Eu já quero que estejam todos presentes por aqui, pra me mostrar. Os canais que estão na minha lista, todos eles. Não são poucos. Não. Mas eu sei que todos eles trabalham. Todo mundo precisa de trabalhar. E se tem uma coisa que Carmélia não faz, vocês já cansaram de ver. É live do silêncio, porque eu não consigo. Eu não sou contra quem faz. Se dá a hora, faça. Eu não consigo. Porque o... O nome do programa já é bate-papo, é chat ao vivo. E eu não consigo ficar calada. Eu gosto de falar, eu gosto de expor, de botar pra fora, de falar mesmo. Entendeu? Que escreveu, não leu, a gente fala mesmo. Quer ficar com raiva? O problema é seu. Eu não tenho raiva. Eu não guardo raiva de ninguém. Tá bom? Mas eu falo. Eu simplesmente assim, igual falei hoje... Até falei na... Ontem. Na outra estreia. Que dois eu bloqueei lá no... Direct, porque não tinha assunto. Se a pessoa não tem assunto, não me chama. Porque eu tenho trabalho. Porque quem não tem nem assunto e nem trabalho, é um desocupado pra mim. E eu tenho trabalho, tá? Que isso aqui é meu trabalho. Eu recebo, eu ganho, então é meu trabalho. Eu não gosto que fica me chamando pra... A me fazer pergunta e... Você vai falar pra uma pessoa... Ah, não, 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 não. Mas então, me chama. Eu fui lá, meto o dedo. Pronto. Deixe em paz. Eu tô aqui, ó. Tô gravando. Ninguém vai me ligar essa hora, não. Ah, vai não. Tô aqui, eu tô gravando. Vai ficar gravado. Amanhã eu vou botar no ar. Porque se o meu vizinho ligar o som, ele tem o comércio, ele tem uma igreja. Eu não sei que hora eles resolvem fazer a oração. E as músicas das direitos autorais. Tá? Igual já falei aqui. Pra mim dá. Então, eu prefiro... Não. Eu prefiro... Se eu quero ouvir o louvor, eu atravesso e vou lá na igreja. Ou coloco aqui na YouTube Premium. É, que eu ouço. Tem vezes que eu durmo ouvindo. Boto o celular do meu lado, lá na cama, na YouTube Premium, lá e durmo ouvindo. Então, eu gostaria de agradecer. Eu tô aqui mais é pra agradecer, sabe? Eu tô desabafando, falando, porque eu fiquei chateada, sabe? É certas... Assim, é um bate-papo, mas é uns bate-papo que a pessoa tá vendo. Quando a gente tem YouTube Studio, todo mundo que passa ali fica as conversas, gente. Se você ficar lá lendo de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro, você vai ver. Quantas pessoas passaram ali? Tá? Você vê. Então, você sabe. Eu tava olhando agora, eu tô com 67 visualizações. Quatro likes. Isso é pra lá. Aí, fui ver um outro, tá com 494 visualizações. Entendeu? Feito poucas horas antes que esse. Eu fiz três vídeos hoje. O importante é isso, é você produzir. Nós estamos aqui para produzir. Não é pra ninguém ter inveja de ninguém. Não é pra ninguém ter raiva de ninguém. Não é pra ninguém achar que... É isso, é aquilo. Sei lá. Ó, cada lugar, gente, a gente tem um sotaque, a gente tem um linguajar diferente. É Brasil aqui. É igual eu tava falando ontem dos idiomas, né? Que a gente usa o tradutor, né? Pra falar lá fora com eles. Igual a... Tive-li os veios. Acho que é parente dela lá, aqueles coreanos que vieram também. São pessoas... Que a gente conversa através de um tradutor. Não é só... Porque a gente é poligrota, não. Que a gente fala mal, mal o nosso idioma. Uhum. Bom, a gente que eu falo, é o capixaba que fala muita gíria, tá? Tem gíria aí que vocês no Brasil nem conhecem. A gente fala. Mas, aqui, o outro capixaba que escuta entende o que a gente tá falando. Isso é em cada capital no Brasil tem. É chamado linguajar. Cada um tem seu sotaque, seu linguajar ali diferente, assim. Sabe o país onde tem muito isso também? Tem. Itália. Na Itália tem demais. Na Itália tem. Ah! No árabe também tem. Tem. Árabe também tem o linguajar. Uhum. Além de ter o idioma deles, eles têm o linguajar de lá que... Uma amiga minha falou pra mim até assim... Uai, Carmen, você fala mais o linguajar daqui? Eu falei bem assim, como assim? Eu não sei o idioma certo aí não, minha filha. Ela falou bem assim, mas você fala mais o linguajar. Eu falei assim, eu não sei. Eu falo que falam comigo. Que eu, pelo tradutor, o tradutor me diz o que que é e eu vou e respondo. Com a mesma palavra. Ela falou, pois é, mas isso aí não é a tradução correta. Aí, agora, há quanto tempo eu tô aprendendo sozinha? Entendeu? Aprendendo sozinha. Mas aí, mudando de assunto... Deixa eu falar porque em Minas tem, em Bahia, no Rio, nem se fala. Porque Vitória e Rio é assim, ó. Quatro horas. Quatro horas. É quatro horas. De carro a gente faz até menos. Uhum. É quatro horas. Quatro horas. É oito horas ou quatro horas. Sei lá. É pertinho. É oito horas não. Quatro horas. Eu já fiz quatro horas. Então, são coisas assim que a gente... São Paulo é mais um pouquinho. Pouquinho também. Seis horas. Oito horas. Oito horas. São coisas que a gente aprende. Passa a gostar e a gostar e a querer dividir também. E a aprender. E a buscar mais conhecimento. Buscar mais sabedoria com as pessoas. Com todos. Com todos. Com todos. Certo? Que é igual eu falei nesse tempo. Gente. Eu jantei. Agora. Antes de vir pra cá, né? É lógico. Eu tava jantando. E... Bebi bastante água geladinha. Que... A gente tem que se hidratar bastante. A gente tem que se hidratar bastante. Entendeu? Muito mesmo. Não sei se... Não sei se... Cês tão vendo, ó. Eu sou uma pessoa, assim... Que... Não sou muito de ficar no sol. Embora seja da cor escura. Preta mesmo. Eu falo preta. Eu posso falar que eu sou preta. Dizem que... Os outros também podem. Mas... Tem gente aí que não gosta, né? Fala que é racismo. Mas se eu sou preta, vai me chamar de branca? Não pode, né? É, se bem que tem. Minha cunhada é branca e chamam ela de preta. É tudo doido. Mas, assim... O apelido dela é preta. Mas ela é branca. Então, aí... Deixa aqui, ó. É... A gente vive assim. Mas eu sou preta. E tenho orgulho da minha cor. Sou filha de branco. Sou filha de branco com preto. O Brasil é todo misturado, né, gente? Então... Tenho orgulho. Tenho orgulho. Sou satisfeita comigo mesma. Ai, quando eu acho que não tá bom, eu vou lá e me reinvento. Me faço... Não é plástico, nem nada, não. Vou lá. Eu me pinto. Eu pinto o cabelo. Eu me arrumo. Do meu jeito. Do jeito que eu quero. Eu sou assim. Tá? Ai, tem gente. Ai, fulano já tá com a idade. E daí? A idade é minha. A vida é minha. Pronto. Deixa eu. A gente só tem que obedecer a voz do Pai. De Deus. Tá? E saber viver e respeitar o próximo aqui na Terra. Queira só o que é seu. Não queira. Aquilo que não é seu. Respeite seus filhos. Respeite sua esposa. Respeite seu marido. Se você tem... Se você não tem, o dia que você tiver, você vai respeitar. E... Segue a vida. Eu penso dessa forma. Respeite seus filhos, seus netos, respeite a família, os seus vizinhos, a sua rua. Pra que eles te respeitem também. Porque quem respeita também é respeitado. Aprenda só essa lição. Quem respeita é respeitado. A partir do momento que me respeita, eu respeito. Se não me respeito, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for, que eu também não devo nenhum respeito. Não. Eu só não sou de ficar ali caçando problema, conversa nem nada. Eu ignoro. E quando eu ignoro uma pessoa, tchau. Acabou. Eu penso assim, gente. E a vida é feita de escolhas. É. Falei bonito agora, hein? A vida é feita de escolhas. É a gente que escolhe. Cada um tem aquilo que acha que é melhor. Não é isso? Então, pronto. Então, eu gostaria de agradecer muito a Noêmia. A Siloara, a Mari Araújo também. Já mencionei elas aqui. Já citei o nome dela. Gente, tem pessoas que vai ficando assim, é, por última. A Suzy, eu tive na live dela hoje, foi hoje, foi, foi hoje, pra cumprimentar ela, desejar o Feliz Natal. Mas ela tava até dirigindo, mas eu acho que ela viu depois. Ela mora lá nos Estados Unidos. Né? É, mas eu acho que ela viu. E todos vocês que eu cruzei aí durante esse período que nós estamos aqui, passei também na loja ZMS Presente, de manhã. É. Ai, nem lembro mais onde eu fui. Então, gente, eu penso assim, é, mas ainda tem uns lugares aí pra mim, e eu vou, tá? Não fui nas Flores, que eu não sabia a hora dela. Depois que ela veio aqui, depois que eu terminei a estreia. É. Eu penso assim, eu sou muito agradecida, eu agradeço a todos. E não deixo, ah, fulano tá online. Muitas vezes eu não entro na live, eu entro na comunidade, mas eu deixo o like. Eu vejo fulano tá em live, eu vou lá, ligo, boto, dou o like, deixo rodando, deixo um comentário, deixo rodando, ou deixo na comunidade um comentário. Se tiver outra pessoa aqui em casa, do lado, com o celular, eu vou, peço, liga aí, bota aqui, ó. A pessoa vai, dá um like aí, deixa rodar. É isso que nós temos que fazer. É um ajudar o outro. Se você pode ajudar, boa. Se você não pode ajudar, não precisa de atrapalhar, não. Precisa não, que nós temos muita gente pra atrapalhar. Pra querer um ser melhor do que o outro. Aqui já tem gente mais. Uhum. Tem. E nesse intervalo, eu conversei com uma pessoa, que ela falou comigo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei sabendo de umas coisas aí que eu preciso de conversar com você. Eu falei... Então, eu quero que você me fale. E... Pra minha surpresa, eu falei, mas... É, mas é sempre assim, da onde a gente nunca tá esperando é que venha, tá? É como se fosse uma máfia. Falei, deixa pra lá. Deixa a gente pra lá que eu não... Conversando assim, só digitando. Deixa pra lá. Não quero nem... A partir de hoje, agora já vi uma pá de cal. Acabou. Vamos continuar a nossa amizade, mas eu vou fazer de conta que... Era... Isso mesmo. Acabou, acabou. E... Pronto. Segui a vida assim, ó. Siga-me os bons. Entendeu? Siga-me os bons. Porque o que não presta, gente... A gente não deve tá carregando é nada. Nada. Pesado só a nossa cruz que nós temos que carregá-la conosco. Assim como Jesus carregou a nossa. Mais nada. Tá? E desde o início, pra vocês verem, desde aquela época é assim até hoje. Cheio de gente ruim. Tá? Quando vê que você tá prosperando, que você tá melhorando, que você tá crescendo, é eles. Isso eu tô falando em todos os aspectos. Em todos os sentidos que você achar de sua vida. Você vai passar, você vai atravessar essa fase. Vai. Vai sempre ter. Esse tipo de gente. Então, vamos procurar viver. Ah, deixa eu vir, falou alguma coisa. Vamos conversar o básico, o necessário e... Pronto. Continuar. Vamos focar mais um trabalho. Que assim que... Ó, quem me conhece sabe. Mês de dezembro. Não é o primeiro mês. Que eu me afasto das lives. Por que que eu me afasto das lives? Eu fico mais nas estreias, nos vídeos. Vídeo shorts. Por quê? Porque época do Natal é época do comércio. A YouTube precisa de nós. Pessoas que trabalham assim também. Não é só aqui de frente com a tela, não. Muitas vezes eu tô sentada lá. Eu tô aqui com dois, três celulares. Você tá entendendo? Eu tava conversando com uma pessoa. Eu falei o nome, que eu não vou citar aqui agora. Falei, olha. É de 35, 40 minutos. O anúncio. Não pensa você que é menos do que isso, não. Porque não é, não. O anúncio pequeno que tem é que são dois. São dois anúncios curtinhos, assim. Que entra, sai assim, querendo, né? Rapidinho no vídeo. Você nem vê. A maior parte que tá vendo agora são os anúncios que o Natal tá chegando. São anúncios. E anúncios, e eu também divulgo anúncios. É pra isso que eu tô aqui. Eu tenho que, esse vídeo vai terminar. Não tá lá promover. É anúncios. Cês tão entendendo? Vai entrar mais anúncios. Não pensa que não vai entrar, não. Porque eu tô trabalhando pra isso. Então, eu tenho que me afastar das lives. Porque se eu ficar focada só em live, de live, eu não vou ter tempo de tá aqui dentro, vendo as coisas dentro do shopping. É virtual, mas você tem que saber. Vem uma tabela com tudinho ali pra você ver. E eu já uso o óculos e tem que tá... Você tá entendendo? Separando tudo, vendo tudo direitinho. Compartilhando nas redes sociais. Você vai na Twitter agora. Pesquisa lá por chatos Carmélia Nunes, que você vai ver lá o tanto que tem. Você vai no Instagram. Pesquisa lá que você vai ver o tanto que tem. Você vai naquela outra lá na Facebook. Você vai ver o tanto que tem. Aonde você for, vai ter. Aonde tiver a licença. Se tiver a propaganda lá, Google a licença. Vai ter. Que é pra isso que eu trabalho. Então, eu não trabalho só pra ficar de bate-papo com live, de bate-papo com direct, com Instagram, com WhatsApp. Não. Eu tenho comunidade. Eu tenho canal também lá. Igual eles tem pra ficar falando da vida da gente. Mas... Tá tudo lá. Essa panelinha lá que fica... Falando, falando, não sei o que, não sei o que, nós vamos fazer. Sempre tem um Judas no meio. Cuidado, hein? Quando um tem um, tem dois, três, hein? Então, Eu tenho o meu separado. Entendeu? Separado. Sozinho. Não é aquele negócio de grupo. Eu gostava de grupo quando eu era criança, que eu ia pra... Era colégio, era grupo. Agora, não tem esse negócio de grupinho. Eu tenho comunidades. E nessas comunidades, cada um na sua, lá. E tem amigos e amigas. Certo? Então, é... Que cada um de vocês, que estiver ouvindo agora, que já me conhece, fique sabendo mais um pouquinho desse lado meu aí também. Pra depois não ir lá, mas eu não sabia. Você sabe, sim. Você sabe. Quem estava aqui o ano passado, sabe sim que o ano passado eu tava nessa mesma situação. E se Deus me der vida e saúde em 2024, se eu não tiver ficado rica até lá, eu vou estar também. Do mesmo jeito é o pior. Que diz que quem fica rica fica pior ainda, né? Que meu sonho é ser rico um dia. Eu acho que esse é o sonho de tudo. Todos que não é rico. É de ser rico um dia, né? Quem é que não sonha ser rico um dia? Então, é por isso que a gente tá sempre aí atuando. Tá sempre aí, ó. Fazendo os nossos papéis de atriz de Hollywood, de artista, né? Trabalhando com pessoas de só uma cabeça. Tudo isso. Por causa disso aí. Tá bom? Mas, agradeço muito. Tá? A todos, todos vocês. Certo? Que fazem esse papel atuante aqui dentro. Que é fundamental pra mim. Eu coloco em primeiro lugar. Certo? É meu membro. É igual vai ter a live amanhã. Não marquei o horário lá dentro da comunidade ainda não. Eu falei, depois que eu fizer a capa pra essa aqui, colocar lá, é que eu vou ver o horário. Olha lá que hora que já tá dando. A hora que eu levantar, eu venho aqui, vocês vão receber a notificação que eu já pedi. Deixa as notificações ligadas. Isso aí. Isso aí. Ou então, deixa lá programada. Comparecer. É bom porque a gente conversa assim, ó. Igual. Igual. Né? E a gente tá se vendo, tá se falando. Não é igual nos vídeos. Nos vídeos também a gente tem aqui, ó. Mas as pessoas não sabem usar. Tem tudo na mão e não sabem usar. Poucos usam. Igual hoje, deu um bug. Eu tava conversando com a Noêmia, deu um bug. Repetir a mesma frase toda hora. Eu falei, Noêmia, não sou eu. Não tô nem digitando. As respostas estavam prontas. Mas isso aí acontece até o ser humano falha. Por que uma máquina não vai falhar? Né? Então, saiu quatro vezes a resposta pra ela. A mesma resposta. Aí, já tô deixando aqui avisado. Amanhã ela já vai... Ela vai tá ali... Destaque também aqui o arroba pra ela aqui também. Na... Na descrição da live. E... Ficar sabendo. Por quê, né? Que... Certas coisas... Assim acontecem. Que... Ela já sabe. Ela... Tem um bom tempo de casa também. Tem bastante tempo. Já me conhece há muito tempo. A honra e glória do Senhor é... Credibilidade. Tem muitos aqui que tem em mim. Graças a Deus. E eu tenho neles também. Muitas vezes a gente se afasta por motivos que não dá pra gente continuar. Mas depois a gente volta e se une novamente. Certo? Mas... Ah, porque fulano disse... Porque ciclano sabe disso... Disse isso. E não. Quem fala aqui sou eu. Da minha vida não tem ninguém melhor do que eu pra falar pra você. Não tem... Não tem... Quem fala pra você... Você é mais tapado, mais... Não vou nem falar o nome aqui não, porque senão o YouTube tira até minha monetização. Se acreditar. Do que o outro. Mas é a realidade. Quem sabe de mim sou eu. Quem sabe de você é você. Nós estamos aqui pra fazer um papel. Mas é um papel bonito. Pra mostrar pra que que nós viemos aqui. Certo? Pra fazer-se ela, essa corrente. Mas é de amizade. Não é de discórdia. De desunião, de... Ah, não vou no canal de fulano. Não vou no canal. Eu vou em tudo quanto é lugar aqui dentro. Eu converso com um, eu converso com o outro. Eu não fico mais porque eu sou uma só. Eu não tenho tempo. Agora que eu vou, eu vou. Eu passo aqui, eu passo ali, eu passo... Eu queria ser... Assim... Que desse pra mim passar em todos. Igual eu passei em vários hoje. Se desse pra mim passar em todos de uma beisada só... Você tá entendendo? Mas não dá. Passei na Dete. Passei... No Mufi, Chanel, Indonésia. Passei... Ai, não dá nem... Nem minha cabeça raciocina. Mas em tanto canal aqui que eu passei. Comunidade, canal. Desde sete horas da manhã. E passo. Porque esse é meu dever. Essa é minha função. Entendeu? É pra isso que eu ganho. É pra isso que eu quero aprender. Assistir... Kaique Ferreira. Assistir... O outro... Lembrar o nome dele lá. Do blog Leme... Marcos Leme. Eu acho... Ferramentas... Negócio assim. Vou lembrar o nome direitinho. Passei nele também. Vi um vídeo dele. Eu vi. Certo? Tô trabalhando. Tô ali. Tô ouvindo. Tô vendo tudo. Tô sempre procurando interagir. Interagir assim. Eu vim ali. Tô trabalhando. Tô ouvindo ali. Tô antenada. Tô sabendo do que tá acontecendo. Eu escuto o pessoal lá de dentro. Os criadores. Eu também sou criadora. Mas... Vou lá. Pego o bonitinho. Quando chega aqui pra mim. Vou pouco lá. Vou pouco lá dentro da comunidade do YouTube Music. São duas comunidades. A do YouTube e a do YouTube Premium. Fiquei de não suporte. Não fui. Mas... Quando tudo isso passar. Passar ano novo. Passar tudinho. A gente tem tempo. Mais calma. Ufa. Aí você respira aliviado. Ixi... Vai de um. Vai de outro. Vai de um. Vai de outro. Calma, Pets. E aí... Você resolve todos os seus problemas. Mas... Por enquanto... Você segura. Segura aí que você vai... Você vai vencendo. Você vai conseguir. Tá? Não pensa que... É... Isso aí vai te jogar pra trás, não. Porque não... É difícil, hein. É difícil. É difícil. Pra chegar até aqui. Pra duas, três conversas... Me derrubar... É só quem nasceu ontem. Quem não me conhece mesmo. Que acha assim... Com duas, três conversas ali... Eu tiro do caminho. Tira não. Tira não. Eu já vi muita gente que pensou assim... Que já, ó... Você não sabe nem onde anda mais hoje. Pensava assim também. Com duas, três conversas... Eu chego lá... Que eu... Uhum. Muitos parou de falar comigo. Olha o que que é um despeito. O que que é um verde faz, gente. Época de união. Eles estão querendo desuni... É... Desunião. É. Mas eu não entro nessa pilha. Eu não jogo nesse time. Não. Não. Meu lema é outro. É. Meu lema é outro. Totalmente diferente. Uhum. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Ah, é ignorante? Sou. Sou. Se for preciso ser, eu sou. Eu sou um amor de pessoa. Também. Mas tudo na medida certa. Tudo na medida certa. Exata. Eu sou. Eu não passo do ponto. Não posso. É igual aqui. Eu não posso passar dos parâmetros da diretriz da plataforma do YouTube. Eu tenho que fazer tudo conforme a plataforma exige de mim. Exige de cada criador. De cada um que está aqui dentro trabalhando. Não é isso? Então. Agora eu fico pensando assim. Ei. Eu estou do lado de cá. Eu estou incomodando. Agora já pensou em janeiro quando eu voltar então? Com força total. Quando eu volto não tem esse negócio não, Fê. É quatro, cinco horas. Eu sento aí e falo mesmo o dia todo. Quem me conhece já sabe. Até quem me conhece sabe. Uhum. Isso. É. É desse jeito. Aí. Que vão falar assim. Ah, não. Não pode um negócio desse. Aí quem tem que falar se pode ou se não pode. É aí dentro. Entendeu? Enquanto. Eu estou aqui. Eu estou procurando manter. A minha. Eu dei aquela menina da novela. A minha categoria. Deixa eu. Você está mantendo uma categoria. Mesmo com o calor que está fazendo. De 40 graus. Quase. Você está derretendo. Não estou nem me ensinando a gaveta. Vou do lado aqui. O de batom. Mas está bom. Então. A gente vai aguentando. Né. Fazer o que? Não tem nada para fazer. Agora. Despeito e inveja. Não é bom, não. Não. De jeito que não. De jeito que não. Seja humilde. Seja grato. Tá. Lembre-se mais do próximo. Ah, eu não fiz um vídeo de 20 minutos hoje. Não, eu estou. Não fiz ontem. Eu fiz tudo de uma hora. Então, os anúncios também estão grandes por causa disso. Que agora também já está vindo uns anúncios também aí de políticas, né? Também eu acho. Que no meu estado. Assembleia, prestação de contas, esses negócios assim. Então, é... Não sou muito pequenininho, não. Eu não tenho anúncio porque eu sou prêmio. Mas eu trabalho com dois lá que é anúncios. Certo? As vezes eu boto pra rodar outro... As pessoas não entendem. Eu sou membro com minha conta. Que tal prêmio. Mas eu rodo o trabalho dela na outra conta. Porque eu não sou membro do canal dela. Mas não é pra dizer que eu não sou membro. Não. É porque eu tenho que rodar o anúncio também. Se você não sabia disso, fique sabendo. Tá? Eu tenho que rodar aqueles anunciantes lá também. Que tá rodando no canal dela. Eu sei que o YouTube Prêmio paga. Entendeu? Mas, como a pessoa está dependendo, muitas vezes, de monetizar de alguma coisa assim. E baixaram bastante aplicativos que bloqueiam os anúncios aqui. Vocês sabiam disso? Tem o BIT Bíblia. Não estou falando mal. Perdoa aí. Porque eu já falei o nome. Não era nem pra ter falado. Mas deve pagar também. Bloqueia os anúncios também. E outros, e outros, e outros, e outros que chegam. Não vou nem falar. Né? Então, quer dizer... Os outros que eu tenho... É pra rodar anúncios. Eu trabalho com anúncios. Se vocês não sabiam, tem pessoas que são pagas só pra ver e ouvir anúncios. Uhum. Não é de quem tem canal, não. Não. Vocês já viram esses anunciantes mostrar isso aí no Instagram? Vocês nunca ouviram, não? Tem firma com CNPJ, com tudo aí que dá dinheiro. Tem umas moças, uns rapazes que mostram. Isso aí. Eles trabalham, eles ganham o dinheiro e ganham em dólar. Só vendo anúncio o dia inteiro. Entendeu? Isso é muito importante. É uma forma de... Porque o que faz, gente... A propaganda, como diz o ditado, é a alma do negócio, né? E é verdade. Isso aí é um negócio velho. Eu escuto desde criança. E é verdade. Se não tiver anúncios, o meu canal não tem nada. Entendeu? Nada. Se eu não ganhar um superchat, se eu não ganhar nada, eu não vou ganhar nada. Então, tem que ter os anúncios de... A pessoa que está do outro lado, que está acompanhando, deve assistir. Ou então, paga aí o YouTube Premium. Tem um outro aí também. Tem. Da Google. Que você paga aí também. Isso aí. Nada te atrapalha. Lá eles veem os anúncios. E pronto. Agora, quem não está pagando a gente, tem os outros aparelhos para isso. Entenderam agora? Ninguém prejudica ninguém. Nós procuramos facilitar. Nós procuramos ajudar. Só isso. E esses apps, apps, né? Aplicativos também. A mesma coisa. Todos eles. Ninguém sai perdendo. Aqui no final, todo mundo sai ganhando. E ganhando muito bem, tá? Então, façam isso. Tá? Comecem a analisar melhor. E desde já, vou ficando por aqui, que já vai dando uma hora. E agradecendo a todos mesmos e desejando aquele Natal, tá? Na vida de cada um. Amanhã tem outro. Na hora que der, eu gravo. Na vida de cada um de vocês. Que Deus proteja e guarde você e sua família, principalmente. Tá? Cada funcionário aí de dentro da nossa plataforma, que trabalha conosco, que não aguenta essa multidão de gente o dia inteiro na cabeça aí. Ainda bem que eles também vareiam, trocam, né? São muitos. Porque é complicado, gente. É um pouco complicado. E eu agradeço grandemente a você, membro desse canal. E amanhã estarei tirando um tempinho pra gente fazer essa live nossa aí de agradecimento a vocês, tá? Ah, Siva! Com certeza que eu vou. Quando para ligar um pouco. Com certeza que eu vou e eu quero. Tá? Gente, falar nisso ontem, eu fui na Lene, só foi eu lá. Crochê e artes na mão da Vita, uma gracinha o filho dela. Só tinha eu lá. Aí eu passei, comentei com ela e nem da coisa eu falei porque eu tava com faxina na casa. Tá? E eu vou desligar por causa dessa internet que tá travando muito aqui, tá bom? Pode ser por causa do calor também. No mais, ó. Beijo grande. Perdoa aí se eu falei alguma coisa que não devia, tá? E sejam todos felizes, tá? Dá uma olhadinha atrás aí que eu vou mencionar alguns canais aí atrás. Aqueles que... Eu já mencionei bastante, vou tornar a mencionar, só não vou usar a mesma capa, tá bom, gente? Mas tem aí menções também pra vocês. Desejando um Feliz Natal, tá? E um próspero ano novo a cada um de vocês. Membro desse canal e inscrito também. Tá? Tchau. Paz do Senhor Jesus. Tchau.